Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês e é o seguinte, velho. Hoje eu vou fazer uma surpresa pra minha vózinha, que é levando ela no outback, mano, isso mesmo. Esse vídeo, rapaziada, já era pra eu ter gravado faz tempo, até porque minha vózinha nunca foi no outback na vida dela. Ela vê meus stories comendo no outback e, velho, ela me manda um direct lá no Instagram. Minha vózinha tem Instagram, deve ter um monte de seguidor lá e um monte de netinho que ela fala de netinho virtual. E, gente, a minha vó, ela sempre me falou, me leva no outback. Ô, avião, você quer participar do meu vídeo aqui, caralho? A minha vózinha, ela sempre me falou que queria ir no outback, tá ligado? E nunca consegui levar ela, até porque ela mora longeão e eu tava viajando demais. Então, hoje, rapaziada, eu avisei a minha mãe pra trazer minha vózinha aqui em casa, que eu vou fazer essa surpresa pra ela. Assim que ela chegar aqui em casa, eu vou chamar ela pra ir no outback comigo e vamos ver qual que vai ser a reação dela. Rapaziada, você acha que minha vó vai gostar ou não vai? Eu fui no outback ontem, mano. Eu fui no outback ontem? Eu ainda vi sua mãe. Sério? Ah, minha mãe tava no shopping. Tava, eu tava passando na frente da Prata Fina, aí ela tava lá. Você é na Prata Fina? Não, eu passei na frente. Aliança? Não, eu passei na frente. E aí, mano, bora? Já almoçou? Põe dois dias que eu vou almoçar só pra esperar esse vídeo. É, mano, eu tô falando que o Coronel tem que levar minha vó no outback. Minha vó tá querendo no outback. E os inscritos tá querendo que eu leve ela no outback, porque toda vez que eu gravo um vídeo com a minha vó, ela fica falando, ah, você não me leva no outback, você falou que ia me levar no outback, todo mundo vai no outback, menos eu vou no outback. Aí eu falei, hoje eu vou levar minha vó no outback. Eu nem jantei. E eu quero mais... Misericó... Uau! Eita! Olha o que fez! Olha aqui, Eita! Ah! Olha o que fez! Mano, do céu. Papinha, vou comer no outback. Ah, não precisa mirar, não. Na hora que o shape vim, eu vou estar pançudo. Eu tô no outback. Boa, moleque. Mano, vou lá, então. Vou lá, nego. Quer levar eu pra filmar? Não, não precisa não. Vai ser mais um pra comer a mais. Vai ser caro pra caralho. É nem que eu seguro a câmera pra você, né, meu querido. Vamos no outback? Vamos. É por isso que eu ganho pouco. Pra ir no outback, filho. Chão. Minha vozinha acabou de chegar e você sabe por que a senhora está aqui hoje, vó? Não sei. Ele já passou lá, me ligou. Ligou mãe e se troca. E aí, mãe? Aí eu falei tipo o quê? Tipo roupa bonita ou roupa ou fio dental? Ué? Fio dental? É. Você? Você vai jogar na piscina. Vovó? Eu tenho que saber que tipo de roupa, né? Não, hoje não vai sair, vó. Vestidinho azul. Vestidinho azul. Vó, hoje é o seguinte. O que que você comentou esses dias atrás no meu Instagram, no lugar que é onde eu tava, que é delicioso, eu comi. Aí você falou com carinho e choro assim. Você não quer me levar? É. O que que foi? Outback, né? E hoje a gente vai aonde? No outback. Nossa, gente. Ah, aleluia. E eu comei bem. Chegou o dia. Então, vó, tá preparada? Eu tô, eu tô morrendo em fome. Não, eu tô, agora é duas horas da tarde. Eu falei pra mãe vir aqui, é onze horas. Onze eu falei, aí a mãe te trocou, a vossa trocou. Daí eu tô com fome e não comi nada. Então, hoje a gente vai almoçar no outback, vó. Vou realizar seu sonho, tudo que você quiser. Eu trouxe cartões pra eu pagar também. Vai participar, vai ter? Não, não, eu vou pagar pra vocês. Não, mas eu vou querer pagar no cartão. Ah, não, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar, ó. Ah, Léo, legal. Vou no outback. Eu sabia, você demora um pouquinho, porque eu sei que você é um moleque muito... É, eu falei, eu tava viajando, aí eu tava mal na correria, só que aí agora... Morrendo de saudade, né? 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 E faz tempo que você não sabe, né? Ah, última vez. Faz tempo, foi o dia que você me jogou na piscina. É, né? Foi mais de meio já. É, então. Eu tô com fome, mas eu vou comer tudo. Então vamos, então vamos. Pente um monte de coisa, tá? Não vai pedir, não. Vou pedir só um negocinho. Oi, oi? É, uma parada. Vamos, vamos comer. Tem que levar pra viagem. Tá doida? E amanhã ela tá indo de bisbisilhoteiro, que eu chamei a avó pra nottebatch. Ué, mas eu não sei como, voando com a vassoura. Não, a vassoura eu queria emprestada dela, viu? Vamos, vovó. Não. Ficou legal o carro, né? Ih, eu vi no store, realmente eu vi. No canal, mas assim... É lindo, né? Ah, é integrão só. É, eu posso cair, gente. Ficou legal o carro, né? Fui eu que fiz. É, nada, foi? Mentira, eu que paguei por fazer. Ah, lógico, é. É, ninguém viu? Não montou rocha até hoje. Não é verdade. Se a gente passar aqui, a gente arranca tudo? Ah, eu vou arrancar o seu cabelo branco da cabeça, velhinha. Não, não vai falar. Venha, velha. Ah, eu quero andar, viu? Ó, aí eu não vou falar mais, não. Ó, ó, ela já falou com os ó. Ó, ó, ó. Você vendeu o Rangervó, o Rangervó, o Rangervó, o Rangervó. Vendeu, eu não andei. O quê? Você vendeu e eu não andei na Rangervó. E agora? O Palapé, o Palapé, o Palapé, o Palapé. O Camarão, o Camarão, o Camarão. O Camarão branco. Cadê o Camarão? Sumiu. Todo mundo tá me perguntando se eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu também não andei no Camarão. Você não andou em carro nenhum? Moto nenhum. Eu nem pensei aqui. Mano, vamos então, vó? Vamos. Tá preparada? Quer andar nesse aqui também? Ah, esse é do Drift. Que lindo, né? Esse aqui é o carro novo do Rê. Ah, é do Rê? É da minha mãe. É mesmo, cara? É tudo. É tudo igual, vó. Ó, eu aqui de minhona do carro do Rê, ó. Ó, agora a gente... Hã? A moto? A moto é do Rê também. É tudo Rê. E as tuas motos? As minhas? A minha tá lá embaixo. A minha fica na oficina mais do que em casa. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vamos partir agora, poteback. E, velho, vamos pedir todas as coisas que eu tô morrendo de fome. Muita, muita, muita. Eu quero pedir com os tere, eu quero pedir com o sepouco, quero pedir com o sepouco, quero pedir uma coisa que... Bom, rapaziada, já tamo no sentido de ir lá pro... Ah, rapaz. Não, não. Nada, já tamo chegando no shopping. Rapaziada, já tamo quase chegando no shopping já. Tá, segura aí, Coronado. Tá quase não. Ah, tá. A gente tinha errado o caminho, mas vai. Não, não, não. Eu tô quase indo no shopping. Grava, 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 grava. Ah, meu. Adel. Isso aqui é... É uma pontinha que tem... Oi. Eu falei com o meu lado aqui. Meu, Léo. Eu matou a avó. Eu matou a avó. Vó, chama o avó que a avó tá doida. Vó, eu vou... Não, avó. Meu, puta merda. Que nem é médico pra ele que eu dei pra você, tá? Não dá. Qual, qual? O quê? Vai pro pagar e canta. Ah, não. Bom, já estamos chegando no shopping já. Eu não sei se vai chegar. Mano, eu já tô doendo. Calma. A porta se abrindo. Calma. A porta se abrindo ferrada, meu. Eu tô de cinto. Eu tô de cinto. Eu tô de cinto. Pega, eu tô andando reto. Tá ganhando boi, meu? É, levando a vaca da mãe dele. Pô, eu sou a mãe dele. É, você é a minha filha. E você que é a vaca? Ah, vaca morca. Caramba. Não, presta atenção, dirige. Eu tô prestando. É a sua câmera que tá pra trás. Minha cara tá pra frente. Mas essa mão, meu. O teu carro é dramático, né? Hidraurico. O quê? Ele é dramático? Ele é dramático. Ó, chegamos no shopping já. O carro já tá fazendo drama. Eu tô de drama. Eu acho que é quebrei, ó. Ó, ó, ó. Deu, ó. Nossa, é com emoção. É com emoção. Imagina voltar assim, mãe. Não. Ai, que delícia. Não, não vai fazer aquele caminho, é outro. É outro, é o caminho. O caminho da volta não é o caminho de ida. Não é? Quando voltar pelo caminho de ida, nós não chegamos lá então. Olá. Oi. Bem-vindo. Obrigado. Com licença aí um make-up. Aham. Tem as viagens por 9 mil e não tem que ir lá. Por favor, de titi. Mas vamos jogar no tibê aqui agora. Já peguei o tiquitim. Tibê, amor. Ué. Como tá cheio, tá cheio. Aqui, tá cheio hoje. É, véspera do Dia dos Namorados hoje, rapaziada. Ah, é, ele me lembrou que é Dia dos Namorados. Uuuuh. Dia dos Namorados, vai passar com quem? Quem, 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 quem. Não interessa. Se você. Eu vou passar sozinho, nem livre do Dia dos Mortos eu passei em vivo. Bom, rapaziada, chegamos aqui. Mano, tá na hora. É agora, vózinha? Quer dizer? Vamos, tô esperando. Então vamos. Vem cá, vó. A gente vai comer no tibê aqui. E o que você quer mais comer lá? Tudo que eu tiver direito. Você viu aquela brincadeirinha que anda assim? Aham. Aham. Bom, rapaziada, chegamos aqui no tibê aqui. E aí, vó? Vamos lá? Primeira vez que você vem aqui? Então vem. Não sei nada. Tá, mas não. A gente vai comer um monte de coisa. Eu vou comer tudo. Eu quero aqui no sobremesa, que eu não sei qual é o nome. Ah, e tem um sorvete com bolinho. Como chama aqui sorvete com bolinho? Isso. Não chama? Petit Gato? É, esse. É, é. 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 Muito gostoso, hein, vó. Entra, vó. Entra, vó. Olha, é bonito o namorado. Olha, um monte de coraçãozinho aqui, ó. E os namorados. É. Vamos, 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 vamos. Ô, Léo, valeu. Aí, vó. Onde você quer sentar, vó? Vamos, vó. Senta aí. Eu cabo ali? Caca e cabe. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, meu Deus do céu. Tava ele com o meu tibêque. Vamos já pedindo? Nossa, eu vou comer tanto que eu não vou conseguir sair daqui, Léo. Eu tinha que sentar na boca. E aí, mãe? O que você quer comer? Eu já quero comer uma costela. E você, coronal? Eu já quero comer o mesmo com você. E você, vó? Ah, pega um prédio diferente. Cada um pega um prédio. E você, mãe? Eu quero uma costela. Costela? Todo mundo vai querer costela, então. Eu vou criar a minha com barbecue, tem com cheddar e bacon. E você? Bacon. Bacon? Cheddar e bacon? Tinha de direita, hein? O que tiver de direita, o que tiver de pabim, pãe tudo. Eu quero tudo, então. Ó, rapaziada, acabou de chegar os pãozinhos do Outback. Já pedimos refil também. Aí vai pedir uma coquinha refil. E, vó, você tem que experimentar o pãozinho do Outback. É o melhor pãozinho do mundo. O daqui. Sério, vó, corta aí. Corta e come o pãozinho. O prato vem quentinho e o copo vem geladinho. O pão é quentinho, é feito agora, vó. Coloca manteiga, pão vai lá com manteiga. Come aí, só pra você sentir o gosto, vó. Pera aí, não. Pera aí. Ó, ó. Nossa, eu tô até tremendo. Se você for, não gostar. É, come, 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 vó, come. É a primeira vez, primeiro pãozinho. Vê. É bom? Gostou? É muito bom. Muito bom? Aí agora você tem que provar esse aqui, ó. Vai, ó, prova esse aqui. Vou fazer esse aqui pra senhora, ó. Esse aqui é com chocolate. Ó. Põe, que doido, né? Ó. Você tem que fazer assim, mãe. Caralho. Nossa. Cara, você não sabe fazer o pão, vó. Não, eu tô de ser doido. Ó, ó, ó. Olha a boca e vó. Ai, que delícia, vó. Ai, que delícia. Ó, que gostoso. Hum, delicinho. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Ai, que bom. Eu quero um desse também. Ai, me dá, me vê. Meu Deus do céu. Nossa, chocolate é muito bravo. Não. Ai, que bonitinho. Ó, que delícia. Ó, que delícia. Bom, né, vó? Ó, meleca que você fez na minha bunda. Manteiga com chocolate bom? É. Manteiga é bom. Não, mas os dois juntos? Aham. Manteiga. Que fazia. Chocolatinho. Vai, vó. Vó, vem. Vó, vem. Vó, vem. Vó, vem. Vó, vem. Vó, vem. Hum, que delícia. Vó, vem. Vó, vem. Vó, vem. Vó, vem. Não, seu, vem. Vó, vem. Não, seu, vem. Vó, vem. Quer comer esse aqui? Não, Vó, vem. Quer comer uma banha, viu? Não. Você come um pãozinho, vó? Você já enche. Não, não. Não. Por que? Não, eu vou falar assim, ó. Tá tudo assando aqui, vó? Vamos, mas ela já chegou a ser banhada. É que é pouco. Acho que é grande que o céu. É que é difícil. O pior é que tem que falar. Tá bom, velho. Tu. Tu me deu, pô. E é que é feira dele. A bola do céu, gente. Tô. 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 E esse pãozinho, vó, tá de parabéns, né? Chegou, meu parceiro, vamos tirar aqui toda a nossa dúvida que ela não vai comer. E agora vai vir a grande costela, vó. A grande costela, vó, devolve o prato pra moça, vó. Devolve pra prato pra moça. Oi, meu amor, cuidado. Oi, meu amor. A grande costela, vó. É tudo seu. É pra você, tudo vó. Não, não é você. Onde é? Olha no nosso, não é. Meu Deus, meu parceiro. Meu Deus, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro. É muito, é molinho, vó. Uia! Meu parceiro, meu parceiro. Ai, senhora, mano. Ai, que feliz, ai, que você me faz. Mano, esses vídeos, ó, eles odeiem. Porque é a hora do almoço. E a gente vai comendo, gostos. É sério? É sério? O que é isso aqui, rapaziada? Focinho, levinho, soltinho... Não, o queijo aqui, ó. É uma batata arriscada que não começou, assim. É fiquinho, algum preme, hein, tá bom? Pegou bacapinha, tá mais. Pegou um buleite de batata e retirar no seu ovo. Agora tá arriscado. Pou, mãe, comer. Hummm, nosso colherzinho foi de... O de... de alho. É bom mesmo? O purê é muito bom. Muito grande no seu prato. É, ele tá muito grande. Você precisa pegar a menorzinha, né? Ó. Bom, hein, vó? Gostou? Tá aqui? Eu vim nadal fazendo isso, eu falo, mas olha que muleque. Sapeca. Olha. Muito bom. Rapaziada, eu juro. Nada é assim, né? Olha, ele come de garacinho. É muito bom. Outback, nós podíamos fazer uma parceria aqui, né? Nossa. É, eu falo que o Outback é bom e é bom mesmo, né? É bom mesmo, Aldo. Não é nem pela parceria, mas se você quiser patrocinar eu, obrigado. Obrigado, safado. Safado. Mano. É muito bom de maravão, né? Muito bom, velho. Nossa, muito bom. Nossa, velho. Rapaziada, vamos comer. Daqui a pouco tem sobremesa. Tem sobremesa? Uhum. Papi, ele não cabe. Não, mas... Vou passar o dia inteiro aqui. Vamos, bó. Vai ser mó delícia. Meu, que delícia. Aí, ó, vamos saudar. Bate, bó. E nóis. E nóis, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vídeo clipe, rapaziada, finalizado. Terminamos já de comer, rapaziada. Mano, comeu muito? Nossa senhora, eu tô... Insericórdia. E você, mãe? Nossa, eu tô quase dormindo na mesa já. E a avó, ela pediu um mega milkshakecão pra ela. Ela nem responde. Não, ela tá ali comendo. Gente, vem. É muito bom esse milkshake, né, avó? Uhum. Muito. Então me dá um pouquinho aqui. Eu pedi um canudinho pra mim. Pede o seu. Você tá melhorando? Aham. É pra nós, você não consegue. Só o milkshake desse todinho, não? Consigo. Não consegui, né? Não consegui, não. Quer pagar pra ver? Olha aqui, eu deveria ter pedido dois. É mesmo, né? Só com você. Acho que dá tempo, hein? Bom? Eu acho que eu vou pedir mais um, então, avó. Não dá pra pagar. Não dá pra parar? É bom, né? Não, esse milkshake é muito bom, rapaziada. De verdade mesmo. E agora, mano, vamos embora. Tá louco, véi? Comi muito, vou embora. Rolando. 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 Se correr da casa, daquele jeito aí, eu traiu muito lá, né? Não vou correr, não. Se você recebe, pode cortar isso aqui. Pô, o bom do... Não vou correr, não. O bom do outback, sabe o que é? O que é? Você chega aqui com fome, aí você começa a comer a comida deles, a fome passa, mano. Nossa! Ó, ó. Estão, estão. Posso chamar de Léo Porco? O quê? Ó, Léo Porco. Ah, já disse. Mano, vamos partir pra casa. Comemos. Ai, mano, tá uma delícia. Meus amigos, chegou aqui a conta. Ai, meu Deus, me dá. Dá a conta? Dei. Você ia pagar, vó? Tá sem de vida. Tem que pegar aqui, coeta. Eu vou pagar mais nada. Tá, porra. Deixa que eu pagar, peraí. Ah, essa aqui eu vou guardar de herança. Ué, tá de noite? Herança não, de relíquia. Quanto que deu? Ah, você ia pagar com o meu cartão, seu folgado? Você ia pagar com o meu cartão, folgado. Vou pagar com o meu, tá louco, não vou ter. 999. Tá louco? Dá, porra. Me desconto. Ainda bem que eu vou pagar o cartão do Zoom. 999.99. Ah, porra, porra. 420 milhões. 420. Não passa o cartão de farmácia? Não sei. Ah, botei o cartão dela. Ah, vó. Passa isso aqui, então. De ônibus. De ônibus. Nossa, eu tinha um deles aqui. Você também? Você não tem foto, você é invisível. Cuidado com os cartão, vó. Vai aí, não rouba a minha avó, não, gente. Não, não rouba a minha avó. Minha avó não tem que... Coitada, é com cuidado, minha avó. Obrigado, moça. Minha avó, olha o outro jeito que a avó faz com os cartões dela pra não ninguém usar. Ela dobra o cartão. Só que você vê isso. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, hein, moça. Fica com Deus. Falei. Olha, eu tenho que passar, vocês vão que... Olha, o seu cartão está junto no meu bolso. Ah, é verdade. Hein? Obrigada, meu coronado, que pulou o moço. Ah, tomar no rabo de novo. É só eu chamar o eu que eu trago o lhão. Então, o conceito continua devendo. Ah, pronto. Tá doido. Ai, minha caixa de ovo, hein. Ah, essa caixa de ovo o quê? É, que ele quebrou dois ovos na minha cabeça. Eu quebrei dois ovos na cabeça da avó e eu devo uma caixa de ovo agora. Ah, pega aí. É juros, hein. É juros, ó. Daqui ela caiu de crédito. Vai, faça um, mano. Bom, rapaziada. Não, não, não. Por isso que ela comprou uma caixa e daqui a pouco ela cobra a galinha inteira. Quer comprar a galinha ou quer a 100 galinha no quinto? Mas tem que fazer a galinha de bonitinho, né? Aí, gente, vamos subir, mano. Vamos nessa que eu estou muito cheio. Nossa, eu não vou cansar isso aí. Vamos sair rolando aqui. Então vai, levantei. Vai, coronado. Vai, vai, coronado. Estou desmagando o alimento. Vai, coronado. Vai, moleque do caralho. Vai, moleque. Levanta. Olha o celular. Olha o alimento. Ai, meu tripé. Segura a câmera, mãe. Nossa, é legal ficar jogando nas coisas. Tem que pegar. Taca, taca. Ai, peguei. Abriu. Mano, vou levantar. Dá para dormir, aquela. Ai, senta, senta que dá errado. Ok. Volta, volta, volta. Cancela. Oi, vózinha. Gostou, vó, do hotback? Muito bom. Muito? E aí, quando ela vai voltar aqui de novo? Ah, amanhã. Ah, que pouco. É, rapaziada. Estamos aqui no shopping. Oi? Vou ter que me acostumar aos pontos. É mesmo, é mesmo. Não pode comer muito todo dia. Tem que comer devagar todos os dias. Sabe por quê? Senão eu vou ficar sem dinheiro. Ah, mano. Oh, dó. Deu 400, então. Já fez eu gasto 400 reais todo dia no almoço. Você está louco? É, não. É muita coisa. Agora eu vou ter que comer marmitex todo dia. Que é bom também, né, mãe? É verdade, eu faço almoço todo dia. Ai, ai, ai. Diz o que eu estou falando. Agora eu vou ter que me dar comida agora, né? Eu estou aqui naquela mulher grávida lá, gorda. Gente, eu vou sair rolando. Vai ver esse cara rolando. 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 Gostou, né, Uva? Muito, né? Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Ele cumpriu, hein? Cumpriu, né? Aham. Só falta U. Ah, não. Falta nada. Falta U. Ovo. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.